Boa tarde, um pouco, até porque eles veio um pouco com a marcação, apesar que eles estavam acostumados com esse estilo de jogo, mas eles vieram um pouco fechadinho, né, e ali no meio do campo não estava com dificuldade não só para mim, mas acho que para os nossos meias também. E eu acho que o único jeito de a gente conseguir entrar no campo defensivo e ofensivo deles era pelos laterais, e algumas vezes tivemos esse êxito, mas o time deles vira com a proposta, eu acho, de não tomar gol, né, e eles não tomaram aqui, e eu acho que para eles foi um bom resultado, para nós, apesar de termos, não termos criado chances tão claras, claras, mas criamos algumas que poderiam ter sido convertidas em gols, saímos com um gostinho que poderia ter saído com a vitória. A gente reparou também que a defesa do ABC, não sei se foi esse jogo especificamente, ela teve um pouco de dificuldade na bola aérea. Em três bolas, uma com você inclusive, né, quase o Botafogo marca o gol. Você acha que isso talvez seja uma arma para ser repetida lá? É, a gente, no decorrer da semana, a gente tinha estudado o time deles com o professor Márcio, ele tinha passado isso para a gente, né, que a defesa deles tinha uma dificuldade na bola aérea, tanto que nesse jogo eles mostraram isso, né, tivemos, acho que com o Felipe teve duas chances, comigo teve uma, né, e realmente mostrou que eles tinham algumas dificuldades, mas a gente vai continuar trabalhando, com certeza eles vão ficar espertos sobre isso também, a gente vai continuar trabalhando para que a gente possa chegar lá na sexta-feira e fazer um bom jogo lá. O fato do Léo, né, o zagueiro que está suspenso, o Léo Fortunato está suspenso, muda alguma coisa porque a gente percebeu que é um bom jogador, né, e é um jogador experiente, a gente sabe que ele tem uma rodagem, e aqui ele foi muito bem, né, muda alguma coisa para vocês, enfim, facilita, entre aspas? Ah, é que é um jogador que vinha com ritmo de jogo, essas coisas mudam, até porque eu acho que a reserva que vai entrar não tem tanto ritmo de jogo, mas com certeza vai querer entrar e mostrar um serviço, porque é um jogo que vale acesso, então com certeza quem entrar no lugar dele ali vai querer demonstrar o máximo do seu potencial, com certeza vamos encontrar bastante dificuldade, lógico que o zagueiro que saiu, o zagueiro experiente, com rodagem, mas a gente tem que procurar trabalhar, fazer o nosso papel aqui para chegar lá e tentar surpreender eles. Ô Tiago, o pessoal que assistiu o jogo, né, imprensa em geral, acho que até o técnico Márcio, a maioria tem a opinião que foram, apresentaram-se duas equipes bem parelhas em campo, né, e eu acho que para o retorno lá também, dentro de campo, as duas equipes vão se equivaler assim, até isso deixa mais em aberto ainda essa vaga, você acha que vai ser no detalhe, uma bola de cabeça, quem sabe, um escanteio, uma falta, uma falha, o pessoal da BC está se apegando muito na questão do estádio, de jogar em casa, muito tempo a BC não perde lá jogando Série C do Campeonato Brasileiro, e se apegam a isso, ao retrospecto jogando em casa na Série C, você já jogou jogador experiente, jogou muitas vezes, está com medo de jogar no frasqueirão, torcida perto, acha que não tem nada a ver, ou que decide é os 11 contra 11 dentro de campo, e uma falha pode definir isso daí? Então, invencibilidade foram feitas para ser quebradas, né, eles nunca perderam lá na Série C dentro de casa, tudo tem sua primeira vez, e a gente vai lá com o intuito de que isso aconteça, é lógico que a gente tem o empate com gols a nosso favor também, né, e eu jamais ficaria com medo de jogar com o estádio lotado, até porque essa é uma profissão que eu escolhi, estádio cheio é sempre bom, às vezes, né, a gente tem jogos que acabam não saindo como a gente quer com o estádio cheio, mas o estádio cheio é sempre bom, e com certeza lá a torcida vai apoiar eles, isso é normal, né, e eles saíram daqui convictos, com o estádio deles cheio, com a torcida a favor, eles vão tentar sair de lá com esse acesso, mas a gente vai dificultar o máximo para eles aí, e tentar ir lá também fazer um bom jogo, né, e quem sabe aí tentar segurar os primeiros minutos, porque sabemos que vão ter uma pressão muito grande lá também, como eles tiveram aqui, mas vai ser um jogo bom, um jogo onde quem errar menos, com certeza, vai sair com acesso. Até por conta do jogo, sei lá, e eles, enfim, está 0x0, né, o jogo tem mais 90 minutos, digamos assim, você acha que o ABC é favorito, Thiago? Com certeza, estão jogando em casa, né, torcida a seu favor, então favoritismo é todo do lado deles, a gente vai lá para tentar buscar essa vaga na casa deles.